Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês. Depois de quase um ano com esse canal parado, resolvi voltar, tá, gente? Tudo isso? O meu marido, Renato, querido, agora vai virar meu filmmaker. Até parece que você tá aparecendo na câmera, tá ali dando joinha. E vai me ajudar nas filmagens. Então, pretendo voltar com pelo menos dois vídeos por semana, com muito conteúdo de maternidade, pra mamães gravidinhas aí. Muita coisa bacana! Já se inscrevam aí no canal pra não perder nenhum conteúdo, dá um likezinho nesse vídeo pra me ajudar e me animar a voltar, hein, gente? Então, bora lá! E no vídeo de hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês alguns itens do meu enxoval, que eu não compraria e que eu compraria menos quantidade. Mas foi uma pena eu ter resolvido fazer esse vídeo agora, justo quando você está me filmando pra ele saber o que eu comprei, que eu não tô usando no enxoval, gente. Mas é sobre isso. Mãe de primeira viagem erra. Tenho certeza que não só eu, mas várias outras mães também compraram vários itens que não usaram. E assim, no segundo filho, com certeza, não cometerei esses erros. Então, vou compartilhar com vocês. Vou começar compartilhando com o item 1. E o item 1, gente, saídas da maternidade, tá? Não que eu não compraria saída. Porém, eu compraria em menos quantidades. Ó, essas duas saídas aqui, o Murilo não conseguiu usar. Não precisa fazer essa cara, não, porque não conseguiu usar mesmo, gente. Olha aqui. E essas outras aqui, ele usou, tá? Você tem que ver a cara do marido aqui, gente. Coitado, hein, Renato? Eu, então... Ele conseguiu usar essas aqui, mas usou só uma vez. No próximo filho, eu compraria no máximo, no máximo, duas saídas da maternidade. Tem mais duas guardadas ali que ele não usou, tá, gente? E por que que não usa? A saída que tá mostrando a mão, tá, né? Elas são um material, gente, de tricô. E isso não é bom pra usar no dia a dia do bebê. Porque acaba que irrita muito o narizinho. O Murilo, por exemplo, tem o narizinho muito congestionado. Então, eu só dou preferência pra peças de algodão. E aqui, essas aqui, a gente usa pra fazer uma fotinha, postar no Instagram. E, às vezes, nem usa, né? Porque sobrou, comprei muitas. Então, invistam em uma, duas, no máximo. Não tem necessidade mais que essas quantidades. E o item número dois, gente. Kit de berço. Gente, é muito bonitinho isso aqui. Mas isso aqui não tem nada de prático. Primeiro, pra deitar o Murilo aqui, ele ainda é pequeno. Então, ele não rola, então não tem perigo de sufocar. Mas, na hora que ele estiver maiorzinho, não tem como deixar isso aqui. É perigoso pra ele sufocar. Não tem como deixar e manter isso aqui no berço. Então, além desse kit de berço já ter me feito muita raiva, tem história lá no Instagram. Ele é só lindo. E fica aqui pegar um poeira da trabalheira pra lavar. Enfim, o próximo filho, Renato, vai ter só o negócio aqui, ó. Sem nada. Vai ser o berço liso. Ai, ufa. Gostei. Só com lençol. Viu, gente? Então, fica essa dica pra vocês. Gostei, gostei. Gente, outros itens que eu não compraria é chupeta e mamadeira. Por quê? Essa dica, gente, é pra mamães que querem fazer 100% de aleitamento materno, tá? Então, gente, vou começar pelo bico, que é a chupeta. Eu comprei essa chupeta aqui pro Murilo. Falaram que ela não fazia confusão de bico, porque era um negócio de árvore e tal. Gente, ele fez confusão de bico, começou a machucar o meu peito todo. Ele já fazia pega certinho, já tinha um mês. De repente, do nada, começou a machucar. Resultado? A chupeta. E eu comprei as mamadeiras com a intenção de intercalar o meu leite do peito, né? E na hora que eu saísse, o Renato oferecia pra ele o meu leite dentro da mamadeira. Mas aí, com a confusão de bico que ele fez, né, gente? Eu resolvi não comprar. Então, acho que, assim, mamadeira é uma coisa que a gente pode comprar. Corre ali na farmácia e compra. Não tem necessidade de você investir num kit tão, assim, completo, igual esse aqui que eu comprei. Porque, às vezes, o menino nem vai aceitar a mamadeira. Então, tem que mudar a marca da mamadeira. Imagina eu perder todas. Eu vou guardar, porque eu não sei pro próximo filho, né? Mas, assim, aqui em casa, eu, tá? Se vocês... Quem quer ofertar a mamadeira, tudo bem. Mas eu não quis ofertar, porque eu não quis correr o risco do Murilo fazer confusão de bico de novo e depois não querer pegar o meu peito. Então, esses dois itens são dois itens que eu não compraria, gente. Ou, então, eu compraria mais barato. E o outro item, gente, que eu não compraria. Na verdade, não é que eu não compraria. Eu compraria em menos quantidade também. São fraldas bordadas, tá? Mandei fazer muita fraldinha bordada, personalizada. Viu, Renato? Mandei mesmo. Muita, gente. Fralda de ombro, fralda de boca, fralda de passeio. E aí, acaba... Eu vou pedir o Renato pra filmar e a Luísa vai colocar na tela pra vocês. Acaba que a gente não usa tanto no dia a dia. É uma fralda linda, muito arrumadinha pra sair, ir no médico, ir na casa de alguém. Porém, pra usar no dia a dia, a gente acaba não usando. As fraldas que eu mais tô usando são essas aqui, ó. Ó, tá até sujinha essa daqui. É a fralda branca mesmo, da Kramer, da Maber. São as que eu mais tô usando. E isso daqui, ó, gente, é pauta pra outro vídeo, porque eu uso demais, viu? Mas, assim, comprar em menos quantidade. Comprei quantidade de mais, tipo, 20 unidades de fralda de boca, não tem necessidade. Compre em menos quantidade, é bom ter pra quem quer sair com coisa nova, arrumadinha, bonitinha. Mas, em menos quantidade. Gente, eu devo estar com tanta olheira, né? Mas é maternidade real. Tá com a olheira, amor? Pouco. Mas se eu fosse maquiar, custei colocar o Murilo pra dormir. Deu é o trabalho que ele não viu. E o Renato que colocou. Porque eu botei ele no carrinho e ele acordou. Se eu fosse maquiar, ia perder o tempo todo. Então, vocês vão ter que me ver de cara limpa mesmo. Afinal, vida real, né? De mamãe, de recém-nascido. Tinha um bebezinho de dois meses. Enfim, gente. Outros itens que eu não compraria. Tesourinho pra cortar a unha e cortador. Por que que não? Já usei das duas no Murilo. E as duas vezes que eu usei nele, gente, eu machuquei o dedinho dele. Então, quase morri de paixão na hora que eu machuquei. Eu descobri essa lixa elétrica aqui, ó. Que falaram assim. Que eu pensava assim, não com frescuragem, lixar a unha de bebê. Paga limbo. Porque na maternidade, a gente paga limbo o dia inteiro, sabe? Mas aí, comprei isso aqui, gente. Isso aqui é a melhor coisa pra lixar a unha do bebê. E esse cortador... E não é esse. E a tesoura. Qualquer cortador e tesoura. Pra cortar a unha do bebezinho, eles têm a pele muito fininha. Então, não indico, viu? De jeito nenhum. Inclusive, vou deixar na descrição, tá, gente? O link dessa lixa aqui. Ela é baratinha e é ótima. Ela tem que ir dos tamanhos, ó. Pra cada idade do bebê. A rosinha aqui é de 0 a 4 meses. Depois, acho que já é a branquinha que ele vai. Não, é verdinha. De 4 a 8 meses. Tem tudo explicadinho na caixinha dela. Outro item que é lindo, maravilhoso. São porta-trocas. Eu não tenho só esses dois, tá, gente? Tem 4 desses. Tem mais outros 5 de plástico ali, que é todo de plástico. Mas, gente, isso aqui é só ilusão, tá? Porque ocupa muito espaço na mala da maternidade. Isso, até eu tenho uma amiga que a gente... O dia que a gente ganhou o bebê perto, a gente trocou essa informação na hora de arrumar a mala. Ocupa muito espaço. E depois a gente nunca mais usa. A dica que eu tenho pra vocês é comprar aquele saquinho de organza. Lá no meu Instagram mesmo eu dei a dica. E coloca no saquinho de organza, porque ele não ocupa espaço. E deixa super organizadinho. Agora isso aqui, gente. A gente gasta dinheiro, ocupa muito espaço. E é zero útil. Olha aqui o tamanho que é. E aí a gente coloca. Imagina, o negócio já é grande, ó. Tá mostrando a moto, tá, né? O negócio já é grande. E a gente ainda bota roupinha. Bota as trocas aqui. Tudo. Não é só ilusão, tá, gente? Não preciso gastar dinheiro com isso aqui, não. Gasta dinheiro com outra coisa. É verdade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários se tem algum outro item que vocês compraram e também não usaram. Rependeram de ter comprado algum que eu não tenha falado. E quem sabe depois dá até pra fazer um vídeo dois, né? Trocando essas informações com vocês. E se inscrevam aí no canal pra não perder nenhum vídeo. E eu aproveito que agora eu vou voltar real, gente, de verdade. E um super beijo. Tchau. 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 Tchau.